O que eu vou falar pode me trazer problemas, mas eu não vou me omitir de trazer essas informações relevantes para que a Polícia Federal possa amanhã usá-las com as denúncias que eu vou fazer agora e possam realmente separar o que é ampla defesa e contraditório, o que é o direito constitucional à defesa, o que é a prerrogativa de um advogado, daqueles que estão na linha limítrofe de partícipes de um crime ou de outros crimes vinculados. E nós vamos começar pelos advogados, pelo menos hoje vai ser só um deles. Estamos aqui com quase 4 mil pessoas ao vivo acompanhando essa live, compartilhe para a gente chegar mais longe para essa informação ser relevante. Doutor Fernando, um dos advogados, advogado do PCC. Imunidade parlamentar serve para isso. Advogado que visita presos do PCC nos presídios de Minas Gerais. Outros advogados também visitam do mesmo grupo. Pode visitar presos do PCC, pode advogar para o PCC, pode para mim, eu nunca advogaria nem perto do crime organizado, mas pode. Mas esses vínculos, tem vínculos com esse crime? Tem vínculos político-partidários? Então hoje nós estamos trazendo à tona que, pelo menos um dos advogados hoje, Doutor Fernando, e aqui eu falo pela minha imunidade parlamentar, porque eu vou apresentar esse requerimento no Congresso Nacional, na Comissão de Combate ao Crime Organizado, vai estar protocolado amanhã para ouvi-lo na Comissão de Combate ao Crime Organizado. É advogado do PCC em Minas Gerais. Advoga para vários criminosos do PCC. Esse mesmo advogado, que advoga para o PCC, advoga para Adélio, a gente já viu vínculos do PCC com partidos políticos, inclusive com deputados em outros estados. Tem empresas que não tem nada a ver com a sua atividade profissional da advocacia. Muitas empresas, várias empresas. E aqui eu trago para vocês o motivo dessa denúncia que eu faço hoje. Das seis empresas que nós localizamos na denúncia que eu recebi, duas têm RIFs. O que é um RIF? É o Relatório de Inteligência Financeira. Diz aqui o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão constitucional que tem a prerrogativa, a competência de investigar lavagem de dinheiro. O resultado da análise de inteligência financeira decorrente de comunicações recebidas, de intercâmbio de informações... É registrado num documento denominado RIF, Relatório de Inteligência Financeira. Duas empresas, do advogado Fernando, tem RIFs, claro, protegidos por sigilo. E aqui eu uso a minha imunidade parlamentar. E amanhã nós vamos protocolar, na Comissão de Combate ao Crime Organizado, do Congresso Nacional, eu como líder do PSL, uma audiência para ouvir o advogado Fernando. Veja o nome completo para mim do advogado Fernando, advogado de Adele. Nós vamos trazer a informação completa para vocês. Vou trazer a informação completa. das seis empresas que ele tem, duas tem RIFs, que são os relatórios de inteligência financeira. Ou seja, movimentações atípicas que podem ser indiciárias, indícios de lavagem de dinheiro. Vou encaminhar essas informações que eu recebi, essas denúncias. Vou manter o sigilo das pessoas que estão me mandando as informações de Minas Gerais, que estão me mandando informações de dentro do sistema sanitário, para dizer quem são os presos vinculados ao crime organizado, em vínculo político partidário, para a Polícia Federal, que hoje disse que abriu um novo inquérito. Um inquérito que agora vai apurar os mandantes e fazer análise dos documentos. Diz o delegado, que muitas vezes trouxe informações e encaminhou já o indiciamento para a Justiça para uma denúncia da execução do crime. Mas agora é um inquérito que nos interessa dos mandantes, dos apoiadores, etc. Vou já trazer o nome para vocês, completo, já do advogado. E amanhã eu volto com outro advogado, o doutor Zanoni, depois o terceiro, depois o quarto, vou fazer a mesma coisa usando a minha imunidade parlamentar. É para isso que serve, não para proteger bandido dentro do Congresso Nacional. E esses relatórios de inteligência financeira das duas empresas mostram movimentações atípicas nas empresas deste advogado que advoga para Adélio e que é um dos advogados que foi atendê-lo com um avião particular. advogados que dizem que estão sendo pagos em cash, em dinheiro vivo. Até agora nós não sabemos e nós vamos fazer essa audiência para ouvir esses advogados, para saber quem está pagando os advogados. Lembre-se, eu uso a expressão advogados, mas na minha visão e para isso existe um deputado federal com previsão constitucional para fazer denúncias, eles são advogados ou daqui a pouco são partícipes. Fernando Costa Oliveira Magalhães, OAB de Minas Gerais. Fernando Costa Oliveira Magalhães, advogado de vários do PCC, que frequenta o sistema penitenciário atendendo o PCC, que tem seis empresas, duas com relatórios de inteligência financeira, RIFs, do COAF indicando movimentações atípicas. Eu sei que não são valores expressivos, já trago a denúncia completa para vocês. Mas um RIF quer dizer que há indícios e a polícia tem que abrir, instaurar procedimentos para verificar com esses procedimentos se há movimentação atípica e de onde vem. Pode ser tudo, pode não ser nada, mas eu não vou me omitir de trazer novamente denúncias relevantes contra essas pessoas vinculadas ao crime organizado. Muita gente dizendo que eu corro risco, que agora pode chegar a minha vez. Eu acho que eu estou fazendo a minha função, não sou só deputado federal, claro, sou candidato a deputado estadual agora aqui no meu estado, mas eu sou um delegado da Polícia Federal, licenciado, concursado e volto a qualquer momento que for necessário para a Polícia Federal. Então trago essa informação para todos vocês. Quero que essas quase 6 mil pessoas que estão agora nos assistindo ao vivo, compartilhem esse vídeo, para que essas denúncias cheguem à imprensa amanhã, que saiam nos... ...veículos de comunicação, que eu vou entrar... ...com requerimento na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, para ouvir o... ...advogado, Fernando Costa Oliveira Magalhães, ...que é advogado do PCC em São, ...em Minas Gerais, ...que tem seis empresas, duas com RIFs, ...que receberam em cash em dinheiro de uma pessoa que eles não revelam quem é o pagador, ...tudo bem, se fosse um pagamento lícito, não vejo o porquê... ...vão dizer porquê... ...depois era uma igreja, ...igrejas todas negaram que receberam, ...advogados que vão de avião particular atender, ...que viajam para o Mato Grosso do Sul, ...veja, aqui a OAB não pode achar que nós estamos falando de advogados no pleno exercício da advocacia, ...nós estamos falando de gente que pode estar na linha limítrofe de partícipes de um crime ou de estarem protegendo um autor, ...um co-autor, um mandante deste crime, ...e para isso que tem o que eu chamo de imunidade parlamentar, ...imunidade que todo mundo é contra, que quer derrubar, ...e eu também quero derrubar, é para quando o deputado usa ela para se defender de... ...mãos feitos, de vagabundagem, de sem-vergonhice. Essa que eu estou usando agora, ...é para falar coisas que ainda são indícios, ...são suspeições, ...mas que botam o dedo na ferida, ...mãos feitos, de vagabundagem, ...mãos feitos, de vagabundagem, ...mãos feitos, de vagabundagem, de sem-vergonhice, Para que a Polícia Federal, o COAF e eu pela Câmara dos Deputados Comunistas Líder do PSL, vamos para cima para que sejam investigados. Nós queremos que esses relatores de inteligência financeira venham à tona, que empresas são essas do advogado, que não são ativados, empresas de advocacia e cada dia eu vou fazer de um deles e vou trazer um dia assim, um dia que eu tiver mais informações, você que tem informações de quem são os presos que estão sendo acompanhados por esses advogados. Você já viu que teve deputado eleito em alguns estados que eram do PCC e se elegeram, é só pesquisar aí, não vou de novo dar um bicudo nisso daí, mas tem advogado que advoga para o crime organizado, tem deputado eleito pelo PCC que foi cassado em São Paulo e por dia aí afora. Eu, a minha função, não é ser o investigador desse caso, eu sou aquele que tem recebido como líder do partido as informações de todo o Brasil, tenho aberto mão de fazer campanha para mim, até da minha reeleição, cuidando só da campanha do Bolsonaro nas ruas, cariatas, andando pedindo muito mais voto para ele do que para mim, distante, abrir mão do projeto pessoal há muito tempo. Mas essa é uma questão de honra, para mim e para você. Nós vamos pressionar, porque ninguém é otário, ninguém é idiota de achar que isso aqui foi a obra de um lobo solitário como ministro da Segurança Pública de Michel Temer, aquele que não quer ser investigado pela Polícia Federal, diz. Ou que não há indícios para uma nova, tanto há indícios que a Polícia Federal hoje instaurou o segundo inquérito para investigar relacionamento do Adélio com instigação, incentivo e eu cada vez mais estou focado nessas pessoas que receberam um enquete, supostamente de uma pessoa que não quer aparecer, que está fazendo uma boa ação, advogando para um bandido. Imagine-se no Brasil inteiro, todos esses advogados que hoje sobrevivem ilicitamente e que tem que ter advogado, claro, faz parte do sistema constitucional, deixassem de receber honorários para advogar para bandido e todos começassem a viajar de aviões particulares para atender de graça. Isso não ocorre, gente. É a verdade, é o mundo real. Nós estamos falando do mundo real para você. O advogado tem que subsistir, tem que manter sua família e esses estão advogando de graça? Com aviões particulares que são caros para viajar? Ou com passagens aéreas para o Mato Grosso do Sul e de volta? Hotéis, horas de trabalho? Essa história não cola, não está colando, gente. Ninguém acredita nessa história. E o caminho cada vez mais está ficando mais perigoso. Relatórios de inteligência financeira. Gente, era essa a denúncia? É grave que começa a sair da advocacia e ir para uma linha limítrofe de ligação de participação de crimes. Eu vou apresentar na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado essa denúncia amanhã lá em Brasília. Vou informar a Polícia Federal dessa denúncia que eu recebi e as pessoas que mandarem, manda no privado porque eu vou manter o sigilo do nome dessas pessoas, mas não vou me omitir. Você que está me assistindo agora, nós temos mais 5 mil pessoas ao vivo. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe, compartilhe, compartilhe para a gente chegar mais longe. Todos nós juntos transformamos esse canal, esse canal transformar-se num veículo de comunicação tão forte como os outros. concorda gente? É isso? Estamos juntos? Mais uma denúncia forte e firme usando a minha imunidade, aqui não é um candidato, aqui é um deputado federal no exercício do mandato usando a sua imunidade parlamentar e fazendo uma denúncia grave para que a Polícia Federal agora continue da ponta que eu puxei. Empresas com relatórios de inteligência financeira de indícios de lavagem de dinheiro, não importa se grandes ou pequenos valores, pelo que eu sei são valores menores, mas que serviram para que existissem RIFs. RIFs são suficientes para abertura de processos, de inquéritos de lavagem de dinheiro para ouvir as pessoas. Pode ser tudo? Pode não ser nada, mas para isso usa-se a imunidade parlamentar. Amanhã está protocolado e amanhã eu volto com mais informações. Então compartilhe, compartilhe, compartilhe para a gente ir mais longe e poder botar pressão nos veículos de comunicação para divulgar e também amanhã eu encaminho a Polícia Federal essas informações para que a gente possa não deixar isso morrer em pizza. Meu amigo não está rasgado a faca no hospital, passando tudo que ele e a família passou em vão. Nós estamos aqui fora e eu uso a minha função, minha experiência como delegado da Polícia Federal, que foi agente de campo da Polícia Federal da área de inteligência, de investigação, para receber as informações de todos vocês e são informações que recebi pelas redes sociais, que eu confirmei, chequei e que nós mandamos para frente. Doa quem doa, como estão dizendo aqui, nós vamos até onde for necessário para isso não acabar em pizza. Isso não vai acabar em pizza. Por mais que o PT, os partidecos de esquerda, aqueles puxadinhos vagabundos de esquerda, aqueles blogs podres e veículos que recebiam o pichulecozinho de comunicação do PT e das estatais nos últimos anos venham tentando desmerecer, nós não vamos nos dobrar a isso tudo. Então compartilhe para que a gente possa mais nós. Faça mais um compartilhamento. Bote a sua opinião e mande para os seus amigos. Amanhã vamos ver a repercussão. Dessa denúncia eu sei que vai vir um monte de gente para cima de mim, de novo.